Então, salve galerinha, começando mais um Nostal League aqui. Hoje nós vamos de Cage vs Kabum. Tem uma frase icônica que eu não posso falar, que a Boga fala nesse jogo. Olha como é que era muito bem organizado os campeonatos. E aí, Cage ou Kabum? Passa a palavra para os nossos analistas. Os caras estão trocando bandeira. O que é isso aqui, velho? Que coisa é? Gente, o Lepp não mostrou o bagulho. Ele mostrou do outro lado. Olha a cara do melão dentro de GSTV. Que coisa maravilhosa, pelo amor de Deus. Eu vou ter que tirar uma print dentro do GSTV e postar. Nossa, o Tomoko? Tô magro? Tixinha aqui tinha 11 anos de idade. Olha o nível do negócio. Frente a frente. Vamos lá, quadros comparativos aqui, velho. T-Nows aqui. Olha que T-Nows, velho. Não, T-Nows nessa época aqui pelo... Não tem nada a ver com o T-Nows hoje, velho. Pelo amor de Deus, velho. O BRTT também tava ocupando a câmera inteira aqui nessa época. Olha isso daqui, velho. Tá pouco tarde. O que é isso aqui, velho? Marlin era um bebê. Nem falava do jeito que ele falava hoje. Salve. Essas expressões... Isso não dá pra... O cara é um lixo. Olha essa cara de bebê, velho. O que não muda, né? Joga com a cara assim, parecendo um copo. Aquele copo de requeijão, tá ligado? Olha pra esse copo de requeijão e olha pro loop. Loop, copo de requeijão. Loop, copo de requeijão. A mesma coisa. O que aconteceu aqui? No meio da transmissão, o Toboco... O Toboco... Não, 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 não!!! Ele meteu uma pontada discerta no meio da transmissão, velho. Olhe isso. Olha essa pontadinha do Toboko tentando ser distinto no meio do bagulho. Oque... Começando aí, Irelia sendo banida! Pra quem não sabe que o nick do lap era Irelia assassino na época era roubadíssimo. Crowdedo você vê que... Até o Lee Sin fazer, olha lá, Yasuo, Yasuo também era meio, não é assassino, né, mas é um duelista com as características e tal. Vamos banir um. Sei lá, os caras perderam um banho. Os caras meteram um punch, pick, tech. Baniram um fixo, que é o counter. Dragão, Morgana. Não dá pra comentar muito o draft naquela época, porque eu nem lembro o que acontecia no patch, né? Mas Morgana é legal contra TF por conta de que para a carta dele, né? Pelo menos pra botlane. Talvez seja o pensamento que eles tinham. Tá adivinhado, porque é o sujeito. O Lupão, ele tinha uma pegada meio boy lixo também. Ele usava esse cabelo mais lambido pra direita, mais tipo assim, toemo e tal, não sei o que. Ele era mais animado, etc. Dava bastante beijo na boca, ele tinha mais essa pegada. Aí, vou passando o tempo, ele foi entristecendo, ficando mais tranquilo. Isso acontece, né? Porque quando o tempo vai passando, você começa a realmente ficar assim. Você vai aprendendo com a vida, você vai ganhando mais, você fica mais rancoroso, fica mais cascudo, né, velho? Vai passando o tempo na vida, vai entendendo que a vida não é só uma brincadeira. Olha as fotos dos campeões deles. Bom dia, a foto do maluco. Ah, tem Sinda também que o time jogava. Kog'Maw e Vai. Você vê que a composição vai, que faz bastante sentido, né? Vai quer ir pra frente. Kog'Maw, o boneco quer jogar pra trás. Caetano, pega uma vai ali contra eles. BTT vai pegar até Stannan mesmo. Stannan é um pouco esquisito. Bem mesmo pra essa época. Vamos lá, né? Oriana, Lastpick pro... Pro Acabon. A Tifat da Acabon é muito melhor, mas a case quer rodar o começo do mapa, velho. Vai começar o jogo, qualidade de HD. Isso aqui é 720p, tá, guys? Não tá errado, não. Tá no máximo do máximo isso aqui. O jogo era feio mesmo, velho. Olha isso daí, que coisa horrorosa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Olha essa fogueira aqui, velho. O melhor do jogo era a fogueira, velho. Você vê como é que o negócio tava rolando. O Renekton ainda era o calango. Você vê que ele não evoluiu ainda pro Jacaré, não. Aí em 2014 ele era realmente o calanguinho. Olha esse cogumau, o tamanho do cogumau. Pelo amor de Deus, velho. O cogumau é maior que todo mundo ali, ele andando. Essa skin é boa. Análise de skin aqui não precisa nem te falar, porque nessa época tinha duas skins. Então, análise de skin, a gente jogava o que eles tinham mesmo. Não é porque era assim. Um time pegava um boneco pra escalar, o outro pegava também. Não tinha, tipo, ah, vou jogar o early game, vou jogar, pra poder tentar forçar. Tinha essa não, velho. O BTT pegou aqui a Tristana pra escalar junto aqui, ó. O time todo early game é a Tristana aqui. Se fosse um Draven, já tava zaralhando aqui, ó. Draven e Nami já tava metendo uma chadada na cabeça desse cogumau aí. A jungle dividia XP, os caras pegavam um pouquinho de XP pro topo pra que ele conseguisse jogar a rota, velho. Era meio bizarro. Olha o dragão. O dragão era uma lagartixa também. Olha esse dragão, velho. Virado num jirai aqui. Olha, ele não sabe quem bater. Você pode ficar fazendo isso aqui, ó. E o dragão simplesmente ele fica perdendo o agro. O dragão ali virado num jirai. Não, o TF continua... O TF era mais bonito que o de hoje ainda. De hoje, andando pela Amogia. O TF era muito melhor. Olha isso, essa capa. Que coisa maravilhosa. O TF é um campeão que tem uma ideia bem legal, né, velho. Ah, o Sinou trollou também, velho. Ele tava jogando... Mesmo ele jogava mais pra baixo, tava jogando no meio da lane. Aí é um pouco complicado, né? O Milo tá level 2 ainda. São 4 minutos e 40 de jogo. O Milo tá 2, velho. 2. Era muito comum isso daqui. Você vê como é que jungle e top era uma lane lixo, né, velho. O cara tinha ficado 2x1 contra o ADC aqui. Full cagé de level 6. E o suporte é level 4. Os caras 3, sei lá. Os caras morrendo de medo, velho. A DC era Deus nessa época, velho. Olha essa... É centristana, pelo amor de Deus, aqui, velho. Que coisa horrorosa. Nossa senhora, velho. O design disso daqui, velho. A gente não queria nem voltar pra base porque ele tava com desgosto da skin D. Põe no 1.5 de velocidade. Vou botar 1.25 aqui, vai. Pera aí. 1.25 de velocidade. Vamos ter que tirar os narradores aqui porque senão vai ficar happy god, né? Não acontece nada. Naquela época tinha inversão. É por isso que a Raio tirou a inversão. Porque inversão não acontece nada. A inversão não era League of Legends. Eu acho que a AD hoje é a pior role. Ah, tem bastante opção. Não, mas é porque antigamente era muito god, né? Usa a AD aí solo. O jogo jogava contra o stop lane suave. A gente ia ver se essa testana para na frente de um set. Pra ver o que o set faz pra ela. Mas é só zaralhar. Renekton com 2 do Orlan Bade ali do Marlin. O Wingate também. Essa Elise Power Farm aí também não gostei, hein? Pega a Elise pra ficar no Power Farm. Esse cara acabou o jogo já, né? Suron tem nada. O Wingate não arrumou nada também. Os caras criaram nada de TF e... Estavam chutados escolhendo. Já estavam chutados já. Os caras trouxeram reserva do Faker pra cá. E na Jungle Wingate, que era nível LCK. O cara jogou depois da LCK. Os caras trouxeram reserva do Faker. Como é que ganhava naquela época, né, velho? Não tinha como. Não só reserva do Faker, como era titular antes do Faker chegar. Esse era o Suno. Chegou aqui no Brasil pra jogar. Jogava contra a Takeshola, velho. Takeshola, Kamikado e Tinos. E o Tinos tá bem ali contra ele, ó. O cara não fez nada, velho. Os caras tem Elise e TF. Elise e TF, Power Farm. Aí acabou o jogo mesmo, velho. Pelo amor de Deus. Os caras não arrumaram uma gankzinha, velho. Tomaram outro draft ali pra Morgana. Tem Morgana, não dá pra jogar. Impossível da Elise e o TF jogar. Só pode. O Minerva era muito chato na lenda. Ele ainda fica, né? Mas ficava spamando dança. Emoticon. Nossa senhora. Se tivesse emoticon nessa época aí, pelo amor de Deus, velho. Ia ser sim que emoticon na cabeça do Minerva o jogo todo, velho. Pela madrugada. E olha aí. Nada. A Elise fez alguma coisa no jogo? Podia ter ido midi e gankar? De nossa, de flash não tá de clínice. Os caras não meteram uma gank midi aqui, ó. Os caras estavam brigados, velho. Descobri aqui qual que foi o problema. Os caras estavam brigados. Por que que nessa Oriana não morreu 33 vezes ainda, velho? Ó. Beleza. Uma vez que foi lá, gastou flash. Parabéns, hein? Tá parecendo bom. Será que é só fazer isso aí agora mais duas vezes? Cês mata a Oriana 43 vezes? É porque cálice também era roubada nessa época, né? A MR você botava 2 de MR nessa época era mais valiosa. Você comprava 2 de MR e valia por 150 hoje. Então, não tinha como. Eu fez cálice ali, a Elise, o TF, 2 dano apelo, matava mais. Danagona level 7. Flash, flash, ah, tinha essa jogadinha aí ainda, velho. Essa jogadinha era boa. O Dance jogando. Olha, olha como o Dance joga League of Legends, né, velho? Um cara diferenciado. Olha a chegada do Dance mais uma vez, ó. Tá chegando, tá chegando. Deu flash, coisa depois que o cara flashou. Em vez de esperar. Só saiu. Ih, o gankou top, ó. Aí. Você tá achando que ele tá fugindo? Ele tava gankando. Você achou que ele tava fugindo? Eu estava, era te gankando. Eu disse isso novo. E aí foi embora, né? Enquanto isso, o tempo só passa. O time da direita, a Team Fight, pelo menos 83 vezes melhor. Oriana, Kogmal, Morgana, Vai. Sei lá, pra que que serve? E Gragas. Pelo menos 83 vezes melhor. E Elise e TF arrumaram zero coisas. O cara não sabia além da Saiment, nessa época. Ele estava o TF mid o dia inteiro ali. Por que não botou essa trilha, assistindo a Paname no mid, e botou ali a Elise pra tentar dar um dive, alguma coisa assim. E aí que rotacionava com o TF. Mas ninguém sabia além da Saiment, né, velho? Olha como é que era muito mais legal fazer os fantasmas, velho. Tem duas palavras que é banida aqui, não fez esse truque. Essa é uma delas. Vai cair, certeza. Ai, meu Deus. Não força o jogo de Elise e TF. Olha o BRTT. Olha... Não, vamos botar devagar aqui. Porque isso aqui é a raiz, velho. Isso é o BRTT raiz, né? O BRTT de hoje em dia tá muito poderado. Cara, pô, o cara tá casado. Tá com dois filhos e tal. Tá mais suave. Mas olha isso aí, ó. Olha como grita. Ó. Chegou lá. Tomou ali o negócio no meio do bagulho. Tomou tudo. Matou o naragói. Ele matou no First Blood. O Winged morreu ali no topo. Nem sabe se ganhou a fight. Perdeu a fight 2x1 e gritou. Ele gritou perdendo a fight, velho. O BRTT era jovem ainda. O cara tava jovem. Tava chegando, tava chegando, tava chegando. Ele perdeu a fight e ele gritou, velho. Ele percebeu que ele fez medo. Ele deu uma gostadinha na vida dele. Hum. Acho que eu fiz, velho. Os caras tem Oriana e Cogmal. E eu comemorei antes da hora. Tinoz, velho. Pelo amor de Deus, velho. Usava aquele cabelo... Hoje o cabelo do Tinoz também já tem aquela lambidiscs, né? Mas essa lambidiscs aí desse cabelo, né? Tira uma melequinha ali. Fiz uma bolinha. Tranquilo. Só pra poder dar aquele gás. Eu porque o Tinoz mais novo, ele tinha... Às vezes quando você é mais novo, você tem dessas, né? E o Tinoz, ele tinha no seu auge dos seus 14 anos. O Sunoa, velho. A moda era os cabelos lambidiscs. Acho que naquela época, quanto mais capacetão o cabelo, melhor era o jogador de LOL. Todo mundo tinha, velho. Lupão Skinballist. O que eu dou Lupão Skinballist pra gente mostrar de novo? Mas nessa época, eu lupão era... Deixa eu ir lá na minha casa. Não tinha Netflix. Não tinha Netflix nessa época. Quer que eu baixe um filme no emule? Pra lá assistir lá em casa, só em você. Esse era o Lupão nessa época. Baixava filme no emule pra assistir Quatro Garotos. Ih, os caras perdendo pressão no 3 aqui no mid-free, hein, velho. Não conseguindo trocar. Qualquer uma aperta W, não tem o que o BRTT fazer, velho. Os caras tomaram outro draft, velho. Os caras jogavam teamfight muito melhor. Aquele não tem nada. Mas também, olha só. A condição de jogador da Kabum era só deixar o tempo passar pra sempre, né? Uma vez eu baixei, eu fui baixar no emule, né? Que era o filme do Vingadores, Guerra Infinita. E aí eu baixei alguma outra coisa que era... A Guerra Infinita era de outro jeito. Tava diferente o Homem de Ferro. Não era a Guerra Infinita na época, não. Ainda não tinha o Guerra Infinita. Era Vingadores... Primeiro Vingadores. O Vingadores, o Capitão América, o Homem de Ferro. Era alguma desses filmes aí. Sei que o Homem de Ferro tava diferente. E na verdade, a armadura dele era outra coisa. Não era a armadura do Doutor Stark normal. E ele não usava capacete. Na real, ele não usava nada. TF-00, não fez nada. Zero coisa. Chutadíssimo. Nunca tinha visto a lente desse jeito. Como assim? A lente, né? Você mandava ela era tipo uma balada. Você mandava ela no chão, ela ficava ali, ó. Era isso. Você botava tipo um disco ali e a galera podia dançar em cima. Do outro lado era Pain vs CNB e CNB ganhou. 2x1. Láctea destruindo, top. É, ele perdeu também, né? A final foi Kabum e CNB. Infelizmente, na semifinal, foi destruído. Pelo Leco. Leco nessa época era meio elizy top. O Dragon era uma lagartixinha, velho. Era um negocinho esquisito. Não era um dragão, não era um dragão normal. Mas olha como é que o mapa deu uma modelada bem, né, velho. Pelo amor de Deus, velho. Olha essas árvores ali, cara. Já jogou os FIFA antigos? Que a torcida era um papel que fazia aquela coisa assim, ó. E era tipo... Só isso, era a torcida. Belo de um papelão, ó, tá? O jogo de uma hora aí que a TF não fez nada. 28 minutos, o TF não fez porcaria nenhuma. Tá com uma build aí full defesa, MR, armadura. Que TF é esse, meu filho? Fala, Marrabadon, vamos dar dano. Olha o Lupão Boilich lá falando. Vamos rápido aqui, pra ir pra casa, pra poder baixar um filme no Emúlio com a minha garra. O BRTT, ele gostava de ser pego no ar, se ele reparou, né? De vai, ele foi pego no ar. O dia útil dele, ele foi pego no ar. Ele tava forte, mas não tinha como. Kog'Maw era o Bushit, velho. O Kog'Maw era o Bushit. Ele tem uma Morgana do lado ainda pra dar shield pra ele, mas era o Bushit. O Bushit. Ele andava pra frente, não dava pra fazer nada, velho. O Kog'Maw sempre foi assim, né? Sempre foi quebrado, né? Ah, agora chegou a minha comida, peraí. O Kog'Maw era o Bushit. Chegou a minha comida, fui lá. O que aconteceu no jogo? Nada! Não caiu uma torre. Olha o Barão, que coisa maravilhosa. E o Subo 0x0x0. Gragas era roubado, né? O Gragas mais roubado de todos. Um dos bonecos que competitivamente mais jogou, acho, Gragas. As pessoas não entendiam com o René, que não faziam mais nada depois de 30 minutos. Aí achavam que fazer um bom desses itens, tipo isso, para o rei, ia ser bom. Mas é uma merda também. Puro cocô. 35 minutos, 300 de farm, 3 itens. É, exatamente isso. O Minion, ele tinha uma taxa. Aqui no Brasil, principalmente. Era 10%. Mas na moral, Eu acho que o Sun e o Wingate brigaram, velho. Numa boa. O Wingate não apareceu uma vez no Mix para poder matar a Soriana, velho. Os caras tem Elise, René, que do TF, e não quiseram nada. O BDD está solo tentando carregar o game, velho. Coitado do BDD, ele está muito solo tentando carregar, velho. O Luke também foi porra, viu? Mas você está assistindo a essa porra desse jogo aí também. Está fazendo nada. O Toboco mandou um. É o Matristana, eu até acho legal, até 4x4. É, o Toboco. Não, vou falar até de Bocaxinha aqui, que eu estou puto. Mas óbvio. Essa porra de Elise Tank aqui vai tomar banho, velho. Velda Banshee fazia com resistência mágica e catalisador. Que dava resistência mágica e proteção mágica contra uma magia. Para cuidar melhor. Era só MR, porque naquela época não tinha item de MR para fazer. Não tinha nada. Não tinha cimitarra, não tinha rex link, tinha porra nenhuma. Aí tinha que fazer Banshee, né? O Gragas, eu estava dando um verdadeiro quase. O boneco tinha 1.0 de aperreio. As duas magias. Essa é a pior troca que eu já vi na minha vida. Puta que pariu. Os caras pegaram um dragão aos 42 minutos. E o dragão só dava gold. E XP. Com o BRTT full item. Que porra é essa que a Kate foi fazer? Aí perderam todo o terreiro ali do controle. A sorte é que o barão era muito brabo, né? Olha esse barão aí. Que belo dá uma minhoca. O BRTT jogava qualquer luta. Ele tinha 6 itens. Qualquer luta. Mas ele tem uma Elise, um Renekton e uma Nami Kaged. Ninguém escolhe luta nessa merda. E não consegue bater. Por que a Elise está puxando o side da UTF? Porque ninguém nem sabia disso nessa época. O que a Elise está fazendo, velho? Ficou FK. Ficou FK. Falei, cara. Ficou FK. O Wings estava trolando esse jogo. Queria ganhar não. Claramente ele não queria ganhar. Um dia vocês não sabiam o que aconteceu na semifinal e vocês ficaram enojados. Muito roubado essa negócio da Oriana de buscar a Tristana lá do outro lado, hein, velho. Coitado do BRTT, velho. Usou bem os ônibus. Nossa, se ele tivesse não andado para frente, para o lado da Nagorno, um clique para trás que ele desce. Daqui, olha aqui, olha. Saindo do range da Nagorno, ele ia matar todo mundo, eu acho. O último do Nagorno matou ele, olha. Se ele vai para trás, hum, tomou. Meu, que infelicidade, hein, velho. Essa é a Liga da Lenda, todo mundo vem pegar. Escolhar seu campeão para ser um campeão. Geralt de tudo respeitar. Essa é a Liga da Lenda, todo mundo vem pegar. Geralt de tudo respeitar. Vamos, Lupe, faz alguma coisa, meu querido. Oxi, que medo é esse? Ah, Lupe está pensando no Netflix, na casa dele. Vamos, meu querido. Não, ele matava com certeza, velho, essa Oriana aí. O que é isso? Não. Meu Deus do céu. O jogo não acabou, velho. O jogo é infinito. O Lupe tentou que a partida terminasse, ficou assistindo ali, mas a partida continua. Por que o Suno não usa o Ultimate deles? Espera aí. Que merda de Ultimate Pingolinha foi essa, velho. Comprava uma Home Guard, dava Ultimate aqui, ganhava o jogo. Não. Ultimate Pingolinha do Suno, velho. Criminosa. Olha isso daqui. Olha a Ultimate Pingolinha, velho. Ele foi... A distância que ele foi, foi daqui até aqui. Velho, a distância minha pra cozinha, porra. O cara podia ter ido pro outro lado do mapa, ganhado o jogo? Não. Pingolinha. Que isso? Fernanda. Não queria ganhar o jogo. Tá... O Lupão aproveitando esse tempo aí na época de boylist pra poder realmente mandar uma mensagem ali no MSN, ó. Você vê que ele já tá digitando ali no MSN. Ficou puto que o jogo voltou, ó. Repara na feição do Lup, ó. Ele fica puto que o jogo voltou. Por quê? Porque ele tava no MSN. Olha lá, ó. Tô no MSN aqui, tô puto. Faz a cara de mal. Olha lá. Olha o auto-ataque da Tristana, velho. Que isso daí? Véio. Na moral. Olha esse auto-ataque da Tristana, que coisa horrorosa, velho. 45, 50 minutos. O eliminador não caiu ainda. O TF não pegou uma kill de TF. O cara tava de Twisted Fate. Destino Conturbado. Destino Revirado. Twisted Foda-se. O cara não fez nada. Nada. Esse celular não fez nada no jogo. O Wingate ficou parado. Meu Deus do céu, velho. Os caras não quiseram jogar o jogo. Eu tenho certeza que eles fizeram de propósito, velho. Certeza. Certeza que eles tinham uma proposta de algum time da Coreia lá muito foda. E se eles não fossem campeão brasileiro, eles não ativavam a cláusula de renovação automática. Foi isso, com certeza, velho. Não faz sentido, velho. Olha lá. O BT já vendeu a bota já. A de Zéfiro. Zéfiro dava Move Speed nessa época, tá? Quer dizer, nessa época não, né? Quando existia o item ainda. Agora não deve ter que mandar os outros pra cima, não. Zéfiro dava 25 já, 10, 30% de Attack Speed e Move Speed. De caralho, Guilherme. Tava lá na Riot. Passive-se na cidade. O cara sabia aí, ó. O Guilherme mandou aí o papo. E na cidade o bagulho dava? Ô, básico. Lá vai o time da Kent Stars com Renekton, Elise e TF aos 52 minutos. Mas assim, TF até que dá dano no late game, velho. Se ele pegar um alvo só, ele dá um bunshinho. Mas conta essa Morgana aí, Itaú. Guys, não é retorno não, velho. É o capeta mesmo, velho. Alguma coisa. Fizeram uma invocação aqui, velho, no final. Aproveitaram esse replay aí pra entrar na mente do jovem, velho. Usaram esse replay pra entrar na mente do jovem. Isso aqui, depois o pessoal fala que videogame é jogo do capeta, é por causa disso aqui, ó. Olha isso daqui. Olha o áudio, ó. Na verdade, isso aqui é uma transmissão. É a transmissão coreana que falava, na verdade, essa ligação que o Winged e o Suno receberam. E eles estão retransmitindo como forma de mostrar o porquê do desempenho do Suno e do Winged, velho. Os caras acharam, botaram uma mensagem subliminar, velho. No final, se você parava pra ver, é o bicho que os caras receberam pra poder entregar o jogo do pessoal da Kabum, velho. O Ranger, nessa época, ofereceu pros caras pra que a Kabum tivesse o primeiro título dele e ele entrasse no time que já foi campeão brasileiro. Olha, olha bem, olha bem, ó. Que coisa bonita. Imagina você assistir na final. Isso é um vod da live. Isso aconteceu de verdade. Isso aconteceu de verdade lá na hora, velho. Meu Deus do céu, velho. O BNT até flechou ali também, não precisava, né? Vamos dar uma olhada de novo aqui. É só o Babai. Ah, não. Tinha um grado aqui. Ele vai morrer. Não, demorou. Mas o Luffy pega a kill. O enquanto o azar pra quem está. O Dimensioniano não pega ninguém. O Suno no Zona. O tirão está perdido nos seus olhos. Vai bater no mineiro pra lá atrás. O Danza ainda tem que fazer alguma coisa. De Danza sendo morto. Não, nossa. Que hora. Apenas a mente sobreviver. Foi essa ligação da... Nossa, não gritou, velho. Que azar. Ele tem um milhão de críticos. Tem EPD e Zéphil. Ele vai ter que usar a habilidade de AD Carry. Ele vai cair. Nossa, ele tentou acertar ali. O ponto futuro. Acabou, né? Acho que eu vivi numa vida paralela em que eu achava que a Kate tinha perdido, mas a Kate ganhou. Não é possível que os caras perdem, velho. Cadê a Elize? O que ela está fazendo, velho? Está fazendo o campo da Jungle. Os caras não controlam o wave lateral. Olha esse Suno andando pelo mapa. Nem pra dar uma puxadinha no bot. Os caras estão nem aí, velho. Não estão nem aí, velho. Os caras estão passeando, fazendo vermelho. O que está acontecendo, velho? Pô, velho. Me fala quantos ienes que pagou. Ou nem ienes, não. Ienes é a moeda do Japão. Qual que é a moeda da Coreia? É Franco Turco? É uon. Beleza. Quantos uons pagaram pro Suno e pro Wingage esse jogo pra entregar, velho? Primeira kill do TF do amigo foi aos 50 minutos. Os caras tem TF, Elize e botlane com mago, velho. Como é que não jogaram o World Game com essa companhia, velho? O BRTT tá tentando fazer um milagre de Tristana pra poder conseguir carregar o jogo, velho. É o que tá tendo pra hoje. O cara do outro lado tem Kogmao, Oriana, Vai e Gragas. Pela madrugada, velho. Vai passando mal aqui, velho. Quase Brie Pacto 20 versão 2. Fazer 5 salários pro BRTT tentar carregar o game aí, velho. Mais um cadinho pra ele também. Velho, tem um item que não sei se é dessa época já, que no começo ele era muito bom. que era o Homem Reckler, sei lá, Home Reckler. Eu entendi da dive, velho. Você apertava o botão, a torre desativava. Meu, morreu. Ele tá só flechando, ele nem arrisca usar o W mais, velho. Nessa ultimate. Meu Deus, loop criminoso. Olha o crime. Hum, lupão. Hum, lupão. Hum, lupão. O que foi esse miss-click aí, hein? Criminosíssimo esse miss-click, hein, Lupeira? O Pokémon pode... Vai pra frente, Minerva. Clica pra frente, você tá de imbéco. Tem uma Morgana, sei lá, tem todos os itens do mundo aí. Pelo amor de Deus. Só bate. Não pegou a barrigada, falso poder carry. O Minerva pega uma kill. Pode ser o GG. Pode ser o GG. O Minerva pode pegar o Tomoku em cima do Milon. Ótimo o time-made do Tinos. O Minerva vai atrás, batendo no Wiggins. Dá um kill pra ele. É isso, Tomoku. GG. Quem de status... Vamos pro segundo agora. Tomara que dure um pouco menos. Aqui, ó. Quem de status contra Kabum. Vamos ver esse draft aqui. Criminoso. O Vinos. Ótimo. Tá. Tá. Ótimo. 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 Obrigado.